Pô os malucos de recomem-tá-se ter e esteja aqui um novo videozinho de... É possível rir, esta vez um gajo vai fazer... Try not to launch... Motherfucking gatos... Que noio... Ai é que... Ai é que noio... Ai é que é algum que cheira mal... Tem isso... Bora lá Zés... Bora lá começar aqui o videozinho top... Este gato é boda velho... Isto já é boda velho... Isto... Já não é novidade nenhuma... Curto... Fuck you... Chapada na boca... Ai é o gajo todo zangado... Olha ali o homem... Um bicho todo zangado... Todo inchado... Olha este é o gato... O Scotty's Fold... Este é o gato que eu gostaria de ter... Que eu... Eu adoraria de ter um gato destes... Curto... Ele é... Tem uma carinha ué da louca... Tem aquela cabeça ué da grande... E quadrada mesmo... E depois tem aquelas orelhas... As orelhas para trás... Olha... Ele anda a procurar alguma coisa... Curto... Olha... Encontrou a sainha... Ups... Alguém me estava a gravar... Não... Eu... 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 Eu não fiz nada... Eu não fiz nada... Fecha... Fecha... Então... O que é que tem este papel? Não curtes? Não? Então... Mexes? Está-se a mexer sozinho... Pois... Olha... Os gatos e as sombras... E riem-se... Mandam um gato para baixo da cama... E riem-se... Olha este... Está lá o gato... Olha... Olha um esquilo... Olha um esquilo... Olha um esquilo... Ataca bicho... Ataca... É... Mas... Para a frente... Era... Era para a frente... Caiu de coisa... Aí... Por amor de Deus... Vamos ter que pegar numa destas... É... Aí... Escolhi esta... Escolhi esta... Não sei o que é... É branco... Olha que noisa... Sabiam... Ah... Canoas... Ai... Foda-se... O que é que sabes da merda? É comida podra... O caralho... Che... Massagem? Top... Olha... O branco está a curtir... O branco... Caga nisso... Oh... Ai... Oh my god... É lá dormir ali na boa... Oh... Che... Não é nada comigo... O sol em cima de cá... Brrr... 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 Curte... Foda-se... Deixa-me dormir aí caralho... Oh... Curte... E este... Ah... Está a chamar à porta... Quer entrar... Não é? Cá puta... Curte... O homem quer entrar... Mas não sabe como... Não manda a porta abaixo de milagre... Foda-se... E este... Sério? São tão fofinhos os gatos... Os gatos... Os gatos são muito fofinhos... Curte... E na cabeça... Balhote... Não acorda? Não acorda Zé... Não acorda... Curte... 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 Olha... 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 Onde é que vais Zé? Não... Não Zé... Estou a ver... Estou a ver a cena... Estou a ver... Este gai... Ele tinha pinta de ser quebrão... O gato da direita... Curte... What? Olha... Ping-pong... Toma... Ai... Abis... O casilhas... Olha... O casilhas da situação... Então... A rede é minha... Foda-se... Ninguém joga aqui... Tom... Olha... O olho é de fan de tudo... O... 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 agora vai ser uma cor-de-rosa há sempre dois sabores, por exemplo, eu antes comi eu antes comi uma destas são beige, são cor branco beige mas uma pode saber bem e a outra pode saber mal por isso eu escolhi outra cor que vai ser esta aqui do dinossauro que é verde porque eu pinto as pretas este sabe bem tutti frutti frutal então melhor ter sim, guerra luta, fight a unha curta, um gofre já comia, já apitava eu também não suga os gatos têm sempre esse problema nunca olham para trás olha o que é que deixaste de cair Zé? o que é que deixaste de cair Zé? o que é que deixaste de cair Zé? o que é que deixaste de jogar Clash? eu quero um gato eu quero um gato desses Zé eu quero um gato desses que me segure até lá mal um gato de jogo Clash of Clans ah puta que pariu, já tenho que comer outro Zé, cor-de-rosa com pindas tu sabe a vómito? a sério? eu quero um gato gore eu quero um gato eu quero um gato Foda o gajo Bem feita Toma lá Zé Bem feita Mesmo na puta da face Toma lá Só por causa de seres burro Olha o olho O que é que ele está a fazer? O carro virou logo no abenço Eu não sei Isto é demais Os que saem bem ainda vai lá com o mar Os que saem mal Zé, o chumar de laranja Vamos ver o que é que sai daqui Foda-se Então mas o que é Eu só pego nos que saem mal Ou caralho Foda-se Mas isto sabia Laranja pudre E ficar sem comida A cara do puto Quando ficou assim Comida é demais Curte Não, não, não Vai, tu consegues Tu consegues, Zé Tu consegues Nem sei que conseguiu Ai é o Garfield Curto Tom Garfield Não, 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 não Tem que comer uma Eu tenho que comer uma Foda-se Puto dos gatos Man, na série Branca Já comemos Não, acho que não Branca ainda não comemos Zé Branquinha Branquinha destas Não está mal Sabe a chicla Sabe a chicla que não é mal O que? O que? O que? Toma, chupada, 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 chupada Sério? Não, não Fight Estão ali a enfrentar-se um ao outro Curte Ei lá É bicho Olha o Michael Jackson Curte 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 Os gatos são muito engraçados Mano, foda-se Olha para este gato Como é que ele está dormido Foda-se Deixa-me em paz Estes gatos Estes gatos não deixam em paz O que é que este gato está a armar? O que é aquilo? Neve? Curte 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 ек Oh não, não sei se é worth it for the video, thanks. Foda-se. Brutalíssimo Zesh, se vocês curtiram deixem aquele likezão maravilhoso. Está a pensar em trazer sem trazer nenhum desafio, porque é porque fica difícil trazer com desafio, porque não há muitos desafios para fazer e depois torna-se repetitivo, não sei. Não sei, qual é a vossa opinião? Digam aí nos comentários, deixem aquele likezão. Até à próxima e fui! Peace!